Música Agora o bicho vai pegar Família Almertar Bandejump de primeira qualidade, Paulo Alfonso Bahia Ok? Vamos ver como é que funciona a brincadeira aqui, beleza? É quatro, conta comigo, cabela É três, é dois, é um Vamos embora, galera Fui! Música 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 Tropa de elite, osso duro de roer Pega ou pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de roer Pega ou pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de roer